O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também falou sobre a segunda denúncia contra Michel Temer, apresentada nesta quinta-feira. O deputado estava em Minas Gerais participando de uma inauguração quando a denúncia foi apresentada. Vamos ver o comentário dele. Tem que ter muita tranquilidade, é um momento difícil, mas o nosso papel é garantir o equilíbrio e a paz no Brasil para que o Poder Legislativo cumpra o seu papel com toda tranquilidade, sem nenhuma pressa, respeitando o regimento, respeitando a defesa do presidente Michel Temer e que a gente possa, dentro do regimento, dentro do prazo que a defesa tem, que o relator terá na CCJ, que a gente possa encerrar essa segunda denúncia dentro desse prazo para que a Câmara possa voltar a ter uma agenda de reforma no Brasil.